Olá, curiosos! Os estúdios Marvel têm a maior franquia do mundo e estão celebrando seu décimo aniversário em 2018. Desde 2008, a Marvel já lançou 20 filmes e mais 4 já estão no processo de produção. Todos os filmes estão relacionados entre si e os criadores fazem questão de reforçar isso, incluindo crossovers, linhas do tempo em comum e também trocando referências entre os filmes, especialmente nas cenas pós-crédito. A gente sabe que essa estratégia requer um mega planejamento. E já que eles revelaram a linha do tempo, vamos compartilhar com você esse planejamento oficial do Universo Marvel. Eu sou o Breno e esse é o canal para os curiosos. O Universo da Marvel em si é um projeto bem complexo. A quantidade de super-heróis, atores e atrizes envolvidos confundem qualquer um, inclusive eu. Então relaxa! Durante muito tempo, os fãs têm pedido aos criadores que eles revelassem as datas em que os filmes se passam. Mas presta atenção! Não é o ano do lançamento do filme em si, e sim o ano em que a história se passa. Os fãs têm pedido essa informação para que pudessem organizar a ordem cronológica dos eventos e quando esses filmes aconteciam. Bem nerd, né? Uma das coisas, entre muitas, que me confundiram enquanto eu estava pesquisando sobre isso, foi que, por exemplo, O filme do Homem-Aranha, De Volta ao Lar, acontece em 2016, 4 anos depois de Os Vingadores, e isso não bate com as informações que são apresentadas no início do filme, que diz 8 anos mais tarde. Ah, a gente tem um vídeo aqui nesse card sobre as melhores participações do mestre Stan Lee nos filmes e outras produções da Marvel. Mas não sai agora desse vídeo não! Guardo do Stan Lee para assistir depois, porque esse vídeo aqui não acabou não, tá bom? Voltando ao Homem-Aranha, foi por causa dessa falha que o presidente da Marvel, Kevin Feige, anunciou que a empresa vai apresentar a linha do tempo oficial dos filmes que fazem parte do universo. A linha do tempo está disponível para consulta no livro Marvel Studios, Os Primeiros 10 Anos, que foi lançado em comemoração aos seus 10 anos, em 20 de novembro de 2018. A linha do tempo que aparece lá organiza o mundo dos super-heróis e mostra oficialmente como é que a Marvel organiza a ordem dos acontecimentos de todos os filmes. A gente vai deixar aqui para você conferir com seus próprios olhos, aqui na tela. Então vamos lá! 1943 a 1945 é o Capitão América, o primeiro Vingador. Pulando lá para 2010, temos o Homem de Ferro, 1. 2011, Homem de Ferro 2, o Incrível Hulk e Thor. 2012, Vingadores, o primeiro, e Homem de Ferro 3. 2013, Thor, o Mundo Sombrio. 2014, Capitão América, o Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia e Guardiões da Galáxia Vol. 2. Em 2015, acontece Vingadores, a Era de Ultron e Homem-Formiga. 2016 a gente tem Capitão América, Guerra Civil e Homem-Aranha de Volta ao Lar. De 2016 para 2017, acontece Doutor Estranho. E em 2017, Pantera Negra, Thor Ragnarok e Vingadores Guerra Infinita. Mais uma vez, esse não é o ano dos lançamentos dos filmes, e sim o ano em que a história do filme se passa. Como você provavelmente notou na lista, não falamos sobre Homem-Formiga e Vespa, porque ele estava sendo produzido durante a preparação do livro. Mas a gente sabe muito bem que o filme acontece pouco antes de Vingadores Guerra Infinita, em 2017. Vale lembrar que essa confusão na ordem é justamente para adequar todos os acontecimentos dentro de toda essa trama. Por exemplo, o primeiro filme do Homem de Ferro se passa em 2010, para condizer com os eventos do segundo filme, mesmo que ele tenha sido lançado em 2008. Agora a parte mais legal é a linha do tempo dos filmes da terceira fase da Marvel, que começa a partir de Capitão América Guerra Civil. O diretor de Doutor Estranho disse que o filme se passa em 12 meses, entre 2016 e 2017, mas os fãs acreditam que foi de 2015 a 2016. Na verdade, ele foi adiantado em um ano, diferente do que os fãs pensam, provavelmente para encurtar o tempo entre o que acontece no filme e o que se passa em Thor Ragnarok. Se você prestar atenção, no filme, o Doutor Estranho recebe seus prêmios como Neurocirurgião em 2016. Já a Pantera Negra foi colocada em 2017 para explicar por que Wakanda não abriu suas fronteiras até que os eventos de Os Vingadores Guerra Infinita acontecessem. O interessante é que Vingadores Guerra Infinita aconteceu em 2017, que se refere a uma cena pós-crédito de Thor Ragnarok. Olha, eu tô ligado que sua cabeça deve estar mais confusa que a minha, mas acredita em mim, que tudo isso faz sentido, ou pelo menos deveria. Por mais que essa linha do tempo apresentada faça sentido no contexto assim da história, ela ainda não explica tudo e, de acordo com muitos fãs, ignora um monte de pergunta importante nos filmes. Por exemplo, em Vingadores Guerra Infinita, eles já estão há dois anos depois de Capitão América Guerra Civil, e é estranho colocar o filme do Pantera Negra em 2017, já que se passa em uma semana depois do que aconteceu em Capitão América Guerra Civil. É quase impossível pensar que o T'Challa deixou Wakanda sem rei por um ano, seguindo a linha de raciocínio da lista. Poxa, Marvel, colabora com a gente! Kevin Feige enfatizou que a linha do tempo resolve os problemas cronológicos, mas não deve servir para esclarecer todas as dúvidas. Durante a elaboração da linha do tempo, as séries e os quadrinhos do universo Marvel não estão sendo considerados nessa cronologia, e a gente ainda não sabe qual o impacto dessa revelação nos próximos filmes. Capitã Marvel, o próximo filme que vai sair, vai ser lançado no início de 2019, o que pode ajudar a gente a entender melhor sobre essa confusão de tempo, ou não, né? Olha, se você conseguiu entender tudo bem direitinho, vamos conversar aqui, pode me chamar nos comentários, tá bom? Manda aquela ajuda com seu joinha e se inscreve no canal também, beleza? Tchau!